Desde que isso começou, eu tento entender o que fez o Liu Kang me escolher pra ser um campeão. Tipo, é verdade que eu era uma estrela das artes marciais e tava com tudo, mas uma coisa é faz de conta. Outra coisa é quando as coisas são pra valer. Foi aí que o Liu Kang me contou o plano dele. Ele queria que as pessoas soubessem que há um outro mundo que elas não conheciam, repleto de deuses e monstros. E queria que eu levasse o recado. Mas revelar a verdade toda de uma vez só causaria um salseiro muito grande. Então comecei a convencer os figurões da indústria a fazer uns filmes aí pra ir acostumando o povo. E se tem uma coisa que eu sei fazer, além de descer o sarrafo no combate, é criar um universo cinematográfico. Eu tô envolvido aí com filmes, séries, jogos e o escambau. Eu gosto de tá fazendo um serviço de utilidade pública. E a grana que tá entrando também é show de bola. É uma sinergia que deixaria qualquer produtor aí com invejinha.